E aí? Parece que espirra mais do que o outro, né? O bicho próximo carregou! Olha lá! Ele foi! E aí, rapaziada! Certo ou não? Beleza? Uma novidade pra vocês aqui, que eu já iniciei lá no Instagram Quem não acompanha, a gente acompanha lá 07filmes Comecei a mexer aqui no polinho Não filmei pra vocês instalando, porque eu acabei perdendo esse... Esse extensor aqui, que vai no parafuso E tive que fazer um, lixar cano, comprar ferrinho e lixar E bom, acabei não filmando pra vocês Mas tá aí, montei no carro Tá aí no motorzão do Polo aí Agora vamos ver se faz barulho, né? Vamos ver Segura aqui pra gente pra ver Assim mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Que que você achou aí? E aí? Parece que espirra mais do que o outro, né? E aí rapaziada, tá falando que espirra mais do que o amp aí então, né? Ai meu Deus do céu Pra espirrar, tá que tá espirrando, hein? Então é isso aí rapaziada Então é isso aí rapaziada Vídeo curtinho aí, só pra mostrar pra vocês Se gostou deixa seu like aí, compartilha e é nóis Valeu Bom rapaziada Bom rapaziada Só pra finalizar aqui Voltei rapidinho Só pra finalizar o vídeo aqui É... do Polinho espirrando Como eu coloquei a prévia lá no Instagram Então se você não segue Nosso Instagram Segue lá Arroba07filmes É... coloquei um vidinho rapidinho lá Só pro pessoal sentir o gosto E já vieram me perguntar se tem Perda nas trocas de marcha Ou se o carro É... perde um pouco da potência quando alivia E rapaziada Falar pra vocês que o carro Tá normal Não muda em nada Inclusive É... se você colocar no Sport Ou andar no... no automático normal Se você não aliviar o pé Ele não espirra Né? O que é normal Então se você continuar dando o pé Ele vai continuar puxando Enchendo E não vai aliviar Então acredito que ele não... Por isso mesmo ele não perde Né? Então é isso É... mas pra tirar as dúvidas Que foram surgindo aí Se de repente você tiver mais Alguma outra dúvida É... escrevam aí nos comentários Rapaziada Que... que eventualmente Se vocês quiserem também Eu faço outro vídeo Explicando mais aí Sobre o kit de pressurização E... e é isso Vamos continuar as modificações No carrinho E vamos pra cima rapaziada Se você gostou curte Compartilha aí Não esquece de escrever Deixar seus comentários aí embaixo E... se você é novo né? Seja muito bem vindo Bem vindo ao nosso canal aí A gente... modifica bastante os carrinhos aí Tenta fazer... Bastante vídeo explicativo também De passo a passo De como que mexe Como que monta Tudo meio caseiro Nada muito profissional não Tudo sem corte Sem censura Que é daquele jeito Então é isso rapaziada Tô meio cansado Desci e subi a escada correndo aqui Não é fácil não rapaziada Tô até suando Mas é isso Se você gostou Deixa seu like Aqui é nóis rapaziada Até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau